Salve Maria! Amados irmãos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e a partir deste instante a Rede Vida transmite para todo o Brasil a novena de Nossa Senhora de Fátima. Desde o seu nascimento, o canal da família foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima e por essa razão a sua novena é tão especial, forte, poderosa. Nós confiamos na misericórdia infinita de Jesus e pedimos que a mãe atenda as nossas preces. Vamos suplicar por nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Fique conosco, a mãe nunca desampara um filho. Nossa Senhora diz, por acaso não sou eu a tua mãe? Não tenham medo. E nós como filhos amados vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por cada um de nós. É por isso que eu espero o seu telefonema. Ligue agora para 11-4200-8080 para que as pessoas possam anotar as suas intenções. Se você preferir, mande também o seu WhatsApp para 11-9-1-301-1894, como está aparecendo aqui na tela. Eu terei um prazer enorme em apresentar a Santa Mãe de Deus, que por sinal vai interceder a Jesus por tudo aquilo que está no nosso coração. Então, participe, a novena é feita para você. E antes de começarmos a nossa oração, eu desejo apresentar a Jesus e Nossa Senhora de Fátima os nomes dos filhos de nossa mãe. As intenções estão aqui dentro dessa urna e eu coloco com fé, com amor, esta urna diante do altar de nosso Senhor. Que Maria interceda por cada coração. Assim, demos início então à nossa Santa Novena. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Façamos agora a oração preparatória. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa teneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração a Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário. Infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Deus, peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em Fátima, Nossa Senhora explicou a necessidade de rezarmos pelas almas que estão no purgatório, em etapa de purificação. Hoje, oitavo dia da nossa novena, rezemos por estas almas, principalmente as que mais necessitarem da misericórdia divina. Amados irmãos, o tema de hoje é a nossa oração pelas almas do purgatório. Aos três pastorinhos, Nossa Senhora ensina que devemos rezar pelas almas que estão no purgatório, pois muitas não se salvam porque ninguém se lembra de pedir por elas. O anjo de Portugal nos ensinou a oração que hoje rezamos no Santo Terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelas almas que ainda passam pelo purgatório. Não nos esqueçamos de rezar e pedir sempre por elas. Temos no céu alguém que nos ama e deu a sua vida para nos salvar, Jesus, para nos livrar do inferno. Deus nos quer no céu, lá é o nosso lugar. Que Deus tenha misericórdia e chame essas benditas almas o quanto antes na sua glória. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e do purgatório, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar a Deus pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais abandonadas. Encomendamos a inesgotável ternura de vosso maternal coração todas as almas que padecem naquele estado de purificação, em particular a de todos os nossos amigos e familiares e as mais abandonadas e necessitadas. Aliviais suas penas e levai-as à região da luz e da paz, para cantarem ali perpetuamente vossas misericórdias. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que Ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para Paulo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus realiza de fato algo de extraordinário. Mas ele pede primeiro, reparem, fé, atitude. As pessoas tinham que alimentar, os discípulos estavam encarregados disso, de alimentar uma grande multidão. Jesus pede para pôr Felipe à prova que compre os pães, mas ele já sabia muito bem o que ia fazer. E engraçado que Felipe fica meio que na dúvida, mas um dos discípulos percebe, Ah, tem um menino aqui que trouxe alimentos, mas é pouco para tantas pessoas. Jesus realiza sim algo de extraordinário, sem dúvida alguma. Ele é o Filho de Deus. E o que ele quer mostrar? Teologicamente estamos de acordo com a maioria dos exegetas de que o pouco com Deus é muito. Mesmo que eu tenha pouco para oferecer para Deus, quando eu ofereço, o Senhor transforma as coisas. Porque Ele é Deus. Mas cabe a mim também oferecer ao Senhor. Nossa Senhora de Fátima pede que ofereçamos a nossa vida, que ofereçamos a nossa fé, o nosso amor. O que eu tenho para oferecer para o Senhor? E tanto é que o pouco com Deus é muito, que todos comeram o quanto quiseram. Jesus também não quer que nada se perca. Não quer desperdício. E Ele também não quer que nenhum filho se perca. Por fim, a multidão que ficou satisfeita, viu esse milagre, quis levar Jesus para proclamá-lo rei. Mas Jesus não é esse tipo de rei que a multidão queria. Porque a multidão ficou muito feliz porque estava saciando o estômago. Mas Jesus vem matar outro tipo de fome. A fome da vida eterna. E Jesus se retira para o lugar sozinho. Mostrando que de fato Ele não é um rei comum. Mas é um rei que vem nos resgatar do pecado. Agradeçamos ao Senhor e pedimos sempre. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Amém. Amém. Amém, Maria. Benção do Santíssimo. Amém. Tão sorrinho e sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Dos sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno Ao Teu jurno Que entre no demos Alegria Do louvor Amém Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de Vossa paixão Concedem-nos a graça de venerar de tal modo Os sagrados mistérios de Vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós Os frutos de Vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine com a luz de sua face E vos seja favorável Que Ele vos mostre o seu rosto E vos traga a paz Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu reino de Deus 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 Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre e o papa Sobre o nosso bispo, o nosso parco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil Este arcibispado, a paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos Rece comigo Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Momento de recebermos a bênção também da água E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura Possam receber os benefícios espirituais e corporais Abençoai, Senhor, a nossa água Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima Os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar Abençoai, Senhor, as suas famílias Em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós Pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima Que são os vossos filhos E eu aproveito para agradecer também Três devotos de Nossa Senhora de Fátima Flora Maria de Queiroz Evangelista De Brasília, Distrito Federal Evanira Gomes dos Santos De Prado, Bahia E Vitória Maria dos Santos Araújo De Fortaleza, Ceará Deus os abençoe Amém Queridos irmãos, hoje em nossos dias Tantas coisas nós patrocinamos que não são saudáveis Não ajudam o ser humano Agora, patrocinar algo que é bom Que ajuda o ser humano a viver melhor A aprender A entrar em contato com Deus Isso não tem preço Para que isso continue acontecendo Para que a nossa novena continue no ar Nós precisamos muito da sua colaboração É por isso que eu não tenho vergonha alguma Em pedir isso a você Que ajude a nossa novena A sua doação será para a novena de Nossa Senhora de Fátima Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp Que está aparecendo aqui na tela Quando você fizer isso Diga claramente Eu quero colaborar com a novena de Nossa Senhora de Fátima Para ajudar essa novena a continuar no ar Evangelizando todos os dias Que Nossa Senhora te abençoe Obrigado pelo seu sim E gratidão pela sua generosidade Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima E nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida A pedido da Nossa Mãe Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde E aos sábados, às quatro e meia da tarde Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima Eu desejo também rezar pelas suas intenções Escreva para mim Você pode usar o site Pelavida.redevida.com.br Ou o nosso WhatsApp 119-1301-1894 No próximo programa também teremos um tema todo especial Dedicado para você Rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede Que Deus abençoe A Virgem de Fátima lhe conserve Salve Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria Ave Maria